Olá, boa tarde, eu sou Carla Vatier e estamos no ar com o governo agora. Chanceleres do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão reunidos no Rio de Janeiro. O encontro é uma prévia para a cúpula marcada para o mês de novembro aqui em Brasília. O repórter Maurício de Almeida acompanha e tem outras informações. Oi, Maurício. Olá, Carla. Os ministros das relações exteriores dos países que fazem parte do BRICS, o bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão reunidos aqui no Rio de Janeiro. O encontro está sendo realizado no Palácio do Itamaraty, que foi a primeira sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Durante a reunião, estão sendo debatidos acordos políticos, econômicos e de segurança. Na parte da tarde, também vão ser realizadas reuniões bilaterais para tratar de negociações comerciais. Todas as propostas poderão ser confirmadas durante a reunião de cúpula do BRICS, que vai ser realizada em novembro em Brasília e vai contar com a participação dos cinco chefes de Estado do bloco. Atualmente, o Brasil ocupa a presidência rotativa do BRICS. O bloco tem uma grande importância econômica, afinal, ele reúne 22,5% do produto interno bruto do planeta e no BRICS vivem 43% dos habitantes da Terra. Carla. E no discurso de abertura, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fez um apelo pela redemocratização da Venezuela. Nós temos, de um lado, na Venezuela, um governo constitucionalmente estabelecido e, do outro lado, um regime que se sustenta unicamente pela força e que produz a miséria e o sofrimento do seu povo. Um sofrimento que já causou o êxodo de 4 milhões de venezuelanos rumo ao exterior. O Brasil, como o único membro latino-americano deste grupo, está à disposição dos senhores para explicar a nossa visão do que está acontecendo na Venezuela e para, se possível, agirmos em conjunto. Eu tenho certeza de que somente uma Venezuela democrática corresponderá aos nossos ideais, aos ideais dos nossos cinco países. Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas nossas redes sociais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto